Está vendo aí, é um governo zumbi, ele morreu, mas não sabe que morreu, está aí se arrastando na esplanada, tem um líder que não é líder de nada, o Zé Guimarães, como bem frisou o Zé Maria, um sujeito que estivesse exercendo a liderança do governo, tinha impedido que o Arthur Lira colocasse em pauta o projeto das fake news, porque sabia que iria tomar uma sova, então assim, nós temos um governo que é incompetente, que não tem uma agenda para o país, a única agenda desse governo é raspar o bolso do trabalhador, taxar, Fernando, taxar, 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 e se vingar, se vingar, se vingar com o Flávio Dino, Flávio V de vingança, isso já está muito claro, eu me pergunto, que governo quer negociar com o Congresso, que governo acha que tem condição de negociar com o Congresso, por exemplo, a questão dos CACs, algumas semanas o Flávio Dino sentou com mais de 20 deputados da bancada da Segurança Pública e prometeu revisar o prazo para o recadastramento dos CACs, prometeu estudar internamente uma forma de flexibilizar a nova legislação, ou melhor, o decreto que eles colocaram na praça, as portarias foram baixadas, prometeu flexibilizar o entendimento sobre isso, para não retroceder no tempo, por quê? Porque o PT e os seus satélites têm um discurso de que não pode, a população não pode ser armada, não pode, a população de bem não pode ter arma para se defender, só que os índices de criminalidade e violência foram derrubados no governo anterior justamente com essa política, não só a violência urbana como a no campo, ela caiu, só que esse ministro Flávio Dino sentou, prometeu e hoje colocou na rua uma operação que prendeu mais de 40 e diz que vai prender mais 6 mil. Como é que eles acham que os parlamentares da bancada da bala vão reagir a isso? Você acha que é com emenda? Você acha que é comprando o parlamentar com emenda? Olha, esquece o seu eleitor, segura aqui 100 milhões que eu vou mandar para você fazer um hospital que vai dar tudo certo. Isso não vai acontecer. Que tipo de governo é um governo que acha que vai negociar com a bancada do agronegócio, enquanto pega o cara do MST e põe dentro do conselhão, legitimando o crime, legitimando a invasão? Que tipo de governo acha que vai negociar com o Congresso se ele vira e tenta enfiar um PL das fake news contra a bancada evangélica, contra o direito de credo, de expressão? Isso não é governo, é um simulacro. O Lula é um zumbi. Daqui a pouco ele vai se dar conta de que o seu governo... O Lula é um zumbi. Isso aqui, pessoal, eu trago para vocês um diferencial. Esse cara não é bolsonarista. Esse cara odeia o Bolsonaro. Porque trazer bolsonaristas que falam mal do Lula, porra, é tipo dois mais dois. O importante é a gente conseguir trazer pessoas que não gostam do Bolsonaro que falam as verdades também sobre o Lula. É como o boçal que entrou aí no canal dizendo que a gente está mentindo quando a gente pega uma entrevista da grande mídia dizendo que o Lula está num dos maiores, nos hotéis mais luxuosos do mundo, que está pagando quase 100 mil reais por dia. Quer dizer, não tem como ele dizer que a gente está mentindo. Porque nós estamos usando a matéria deles. O que ele vai fazer é passar vergonha. Mesma coisa. O governo Lula está morto. Nós temos que entender isso. Não estou dizendo com esses malucos aí dizendo que o governo... O Lula está literalmente morto e que é um sós. Isso aí é coisa de maluco. O nosso canal não é coisa de maluco. É uma direita conservadora. Nós não somos esses extremistas malucos criando fake news dizendo que Lula está morto, é um sós. Isso é coisa de doido. Nós estamos falando que o governo Lula está morto. O governo Lula começou morto. O governo Lula é um zumbi que ainda não entendeu que está morto. Ele não tem como comprar. Essa parada que eles perderam ontem, entenda. Eles tentaram comprar. Pessoal, você está entendendo? Ele perdeu por 322 votos. 322 deputados votaram contra o decreto de Lula. Contra o Lula. Dentro desses, estava a bancada que Lula colocou no ministério. Ou seja, o Lula tentou comprá-los com dinheiro e, mesmo assim, esses que foram escolhidos para ter ministério, para ter posições, votaram contra o Lula. Mostrando para o povo brasileiro que eles estão mais preocupados nesse momento com o que o povo está vendo do que com o dinheiro que Lula está oferecendo. Está muito mais preocupado com ganhar uma eleição, ganhar a popularidade, o respeito do povo, do que ganhar um hospital na minha cidade. É isso que está acontecendo. E eu preciso que você, juntos, entendamos isso. Eu passei muita dificuldade nos últimos cinco meses, principalmente no mês de janeiro. Eu tive muita dificuldade para conseguir quebrar, tirar da sua cabeça a negatividade que é colocada pela própria direita na sua cabeça. Eu tive que trabalhar todo dia na sua cabeça, mostrando para você que nós, sim, seríamos uma oposição. Cara, eu brigava com gente no grupo de WhatsApp, membros do canal saíram, porque eles não concordavam, não podiam, não conseguiam ver que nós seríamos uma oposição. Não conseguiam ver e eu batia em todos os youtubers dizendo que não ia ser oposição, que nada ia acontecer, que o governo Lula ia comprar todo mundo, todo mundo ia ser comprado. E eu era aquele lobo solitário indo na contramão dizendo para vocês, olha, nós seremos uma oposição. Nós seremos uma oposição, nós seremos uma oposição. E agora você começa a ver tempo, graças a Deus, você hoje começa a ver e entender o que eu falava seis meses atrás. Nós seremos uma oposição. O Lula, 130 dias quase de governo, o Lula não conseguiu passar uma, uma, uma proposta. Basicamente é isso aqui que a gente vai falar. O governo Barba morreu e esqueceram de enterrar. Isso que está acontecendo tudo agora é resumido nessa frase. O governo Barba morreu e esqueceram de enterrar. Então, as coisas que estão acontecendo nesse momento é uma distração. É uma cortina de fumaça. São palhaçadas para que você venha se distrair e perceber o cheiro da carniça desse governo morto. Basicamente é isso. Se você deixa de lado as narrativas criadas pela esquerda e você começa a concentrar naquilo que realmente está acontecendo, você vai perceber que esse governo está morto, você vai perceber que a carniça está fedendo e você vai começar a ver que realmente a gente está tendo uma vitória em comparação a esse governo. Nós temos agora mais de cem dias do desgoverno Lula e até agora o Lula não conseguiu passar absolutamente nada. Nada. Nenhuma lei. Nada. Nada. Nada ele consegue passar nesse congresso. E ele quer esconder isso. Ele quer esconder isso de você. Ele quer esconder a vitória de você. Eles querem esconder os resultados positivos de você colocando cortina de fumaça para que você esteja preso no passado. A gente fala bastante aqui da mulher de Ló. É basicamente isso que ele quer. Você está distraído. Você está olhando para outras coisas e não está vendo o que está acontecendo. Entendeu? Por exemplo, nós tivemos a vitória da PR, da censura, que não passou. Depois nós tivemos a questão do marco sanitário, que você vê que, por exemplo, o Lula... As pessoas não entendem. Fábio, o que aconteceu ali que nós tivemos aquela vitória ali? Foi bem simples. O Lula pegou essa lei que o Bolsonaro fez para salvar o Brasil, porque é uma vergonha, essa questão do povo brasileiro não ter água, não ter esgoto. Ou seja, um país tão grande, um país tão rico, e o povo brasileiro não ter água potável, o povo brasileiro não ter esgoto. Então é uma coisa ridícula. Então o Bolsonaro resolveu esse problema. Resolveu. Aí o Lula, o comunistinha, ele com um decreto escroto, ele tentou atrapalhar a ajuda que o Bolsonaro tinha dado ao povo. Então o que aconteceu? Na Câmara dos Deputados, os deputados votaram contra o decreto do Lula. Ou seja, nós vamos passar sem essa cagada de que o Lula colocou. A gente vai tirar a cagada do Lula, vamos passar a lei que o presidente Bolsonaro quis para ajudar as pessoas. Então isso aí foi uma outra derrota esmagadora do Lula. Derrota esmagadora. Olha, hoje, se você realmente perceber, na Câmara dos Deputados, o Lula tem no máximo 130 votos petista. No máximo. No máximo. O que já começa a ser um perigo porque nós precisamos de 342 votos para o impeachment. Para o impeachment, nós precisamos de 342 votos. E se a gente olhar aqui uma matemática rápida aqui, que eu estou com a cabeça quente, não vou fazer de cabeça, Se a gente botar 513 menos, bota aí 130 para ajudar, sobra 383 votos. Então nós temos, hoje, na Câmara dos Deputados, 383 votos.